Vou estar ensinando a fazer aqui uma galinha de cabaça. Vou tentar ela aqui rapidinho, sempre começando assim por baixo, para você estar segurando aqui em cima. Aí eu já vou mostrar ela já pronta, já toda pintadinha e já está até envernizada já. Agora eu vou fazer o biquinho dela. A massinha ela já é na cor vermelha já. Vou colocar o lacinho aqui em cima. O lacinho a gente usa esse daqui para fazer o lacinho. Vou pegar um que já está pronto já e cola esse daqui aqui em cima. Põe o lacinho. Agora o olhinho. Você vai até usar essa massinha aqui mesmo, que vai ficar por baixo. Um pouquinho, o biquinho, o lacinho. Agora eu vou fazer o ninho dele. E aí E aí Vou fazer um lacinho do esforço Pra ela ficar bem bonita E esse daqui já tá pronto O ninhozinho você pode colocar mais Encher mais Ou assim mesmo Prontinho Pronto Um monte de semente Dentro delas tem a semente Aí tem que limpar bem Tirar as sementes daqui de dentro Aí ela vai ficar lisinha Aí você pinta ela por dentro Aí você passa um verniz Pode jogar direto o verniz Prontinho Eu vou colocar aqui embaixo A massinha Pra colar ela aqui Aqui assim Uso esse molde aqui O formato de loutor E corta aqui do lado Vou deixar ele no branquinho mesmo Mas se você quiser fazer ele Igual tipo esse daqui É só passar a tinta Da cor No caso seria Eu poderia estar passando Essa cor aqui na massinha Mas eu vou deixar o branquinho mesmo Você passa na massa Ela vai ficar a cor que você quiser Aqui eu faço a mesma coisa Coloco um pinguinho do ronder Pra não acontecer de sair Vou estar passando o verniz Aqui esse verniz ele seca rapidinho Não sei se você quiser Vamos lá. 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 Dá para fazer essa garrafinha aqui, as duas irmãzinhas, a tartaruga, a galinha com o filhinho na barriga. Essa daqui também, ó. Essa daqui também, ó, que é de pendurar, ó, para colocar na cozinha, ó, fica muito chique, fica muito bonito assim, ó.